Hello, people! Mais um vídeo aqui no canal com quem? Com o MC Denim! Ah, rapazadinha, tamo aí! Gente, o vídeo hoje vai ser Bebe ou responde? Esse vídeo tá sendo bem polêmico e dessa vez quem escolheu as perguntas foram vocês, os fãs do Denim, tá bom? Eu vou falar o arroba de todo mundo aqui que participou. Mas antes de a gente iniciar o vídeo... Vai ser! Antes de iniciar o vídeo, se inscreva aqui no canal, acione o sininho pra ser notificado, tá bom? E deixe o like maroto e deixe os comentários aí quem você quer ver aqui, tá bom? Mas antes do vídeo começar, eu estou solta a vinheta. Então, Denim, suas fãs mandaram aqui algumas perguntas. Vamos falar antes dos drinks? O que tá aqui nesse drink? Gente, essa tacinha... Eu misturei tudo que tinha. Eu coloquei maionese, eu coloquei suco de caju, toddy, coloquei café, coloquei adoçante, coloquei açúcar. E pra quebrar um pouco todo esse doce, eu coloquei sal. Pretei, não dá prejuízo pra minha mãe cuidar de mim, mas... Então, assim, coloquei uma pitadinha de sal pra quebrar, porque tava muito doce, tá? Gente, então vamos começar com umas perguntinhas. Eu vou começar com uma bem tranquila agora, tá bom? Denim, o Luquinha24422 perguntou... Já fez c*** sua atriz? E eu e mais duas meninas? Ah, três? Ou se você, mais dois homens... Já não. Três mulheres. Não, três mulheres. Duas mulheres? Duas mulheres. Nossa, é o pegador. A Arroba Loirinha, underline 08, perguntou... Algum MC que ele acha que força simpatia pra outros MCs? Que você acha que é um cara forçado. Ah, isso tem, existe demais, né, mano? Isso que é o que mais existe no funk, infelizmente, mas... É, velho, é difícil, mano, porque, querendo ou não, tipo... Às vezes, um ajuda o outro, né, mano? Tá ligado? Não sei, mano, falar sobre isso. Tá, mas aí, no caso, ou você fala o nome de alguém ou você deve. Aí eu não falo o nome de ninguém, não, mano. Então, bebe. Existe muito. Eu sou um tipo do cara, mano, fechado, mano. Coz disso, tá ligado? Pra negro não falar de mim, que esse cara força simpatia, isso, aquilo. Coz disso, mano. Pra nem falar que você tá querendo crescer em cima do sucesso, tá ligado? Mas cada um tem seu jeito de chegar ao topo do sucesso, tá ligado? Mas você prefere não falar, então? Eu prefiro não falar, mano. Ele vai beber, gente. Diferente do Luan, gente, que o Luan falou tudo no outro vídeo lá, hein, gente? Luan, tá gostoso o drink? Qual a sensação dos sabores que tá aí? Tá com sabor de orgulho, de chocolate, um bocado de coisa, meu Deus. Tá maravilha. Se não cuspiu que não, né? Não. Só faltou isso. No tempo que você ficou em Pompéu, MG, você ficou com alguém, manda beijos para a Ana Luísa. Manda beijos para a Ana Luísa. Rapaziada, não vou mentir, não. Fiquei com os meninos lá, assim, zoamos muito, zoamos muito. Não, o Zaquim tava também, né? Tava o Zaquim lá, zoamos muito, zoamos muito. Pompéu é a nossa segunda cidade agora. Dona da cidade somos nós agora. Um abraço para o general de Pompéu aí, tá bom? As meninas também são maravilhosas. A Mariana Silva perguntou, magrinhas ou corpudas? Isso é relativo. Uma assim que você pensa, não, eu pego mais as corpudonas, mas eu pego mais as magrinhas. Eu não sei, mano. Qual as? É relativo. Qual das? Tem uma agra que é muito gata, mano, que é uma agra que é bem gostosa, mano. Já sabe aquelas magras que tem corpo, mano? Aham. Tem umas magras que é melhor que mulher corpuda, mano. Então eu acho que eu vou beber, mano, porque... Vou beber, mano. Você vai beber? Você não tem uma referência? Porque tem uma agrinha que aguenta demais, mano. Seis horas direto, cinco, tá ligado? Tem mulher corpuda que não, mano, tá ligado? Não sei, mano, isso é relativo, depende de qualquer outra mulher. Jesus! Sabe o marinho cheio de graça. Morena, ruiva ou loira? Vou nem esperar ele de jeito, porque crianças estão muito ruins. Mas eu vou beber de novo, mano. Você vai beber? Ah, eu não tenho como escolher, não. Um tipo, tipo assim, ah, eu curto mais morenas, eu curto mais as loiras, eu curto mais as ruivas. Não tem preferência de pôde e negócio, não, mano. Porque tem ruiva que é gata pra c***, tem loira que é gata pra c***, tem morena que é gata pra c***. É, e fica difícil pra gente, né, Brasil? Fica difícil pra gente, né, rapaziada? Logo pra mim? É mulher ou deninquer? Logo eu. É mulher, não sei. É mulher ou deninquer, não tem isso de escolher. Mas tem que ser gente boa, tá ligado? Tem que ser educada, tem isso. Ser educada? É, tem que ser educada, né? Então tá, você bebeu? Não bebi, não. Gente, eu tô chocada. Vou passar mal, mano. Você é o cara que mais bebeu esse trem. Foi. O que mais bebeu, né, Tintin? Daqui a pouco o denin tá saindo desmaiado com esse drink. Então tá bom, vamos lá. Agora a gente... Denin, faz favor de responder isso. Agora eu não quero nem que ele bebe, eu fico forçando as pessoas beberem. Mas no caso, ele tá só bebendo. Três nomes de famosinhas de BH que você já pegou. Acho que nem tem, né? Eu não sou de ficar com menino famoso. Nenhuma famosinha? Não me lembro, não. Às vezes pode ter pegado e esqueci. Sério? Sério. Então tá. Até perguntaram aqui, quer ver? Tem um nome já. Você já ficou com a Grazi Mourão? Foi o Pedro Underline Hike. Nunca fiquei com ela, não. Nunca ficou com a Grazi Mourão? Não. O Mateuzinho Underline Oficial perguntou. Já namorou a Isabela Figueiredo? Isabela Figueiredo? É. Não. Você sabe quem é? Eu nem sei quem é. Figueiredo. Eu acho que eu falei certo o nome, né? Deixa eu ver. Vamos olhar com essa pessoa. Então tá. Vamos pra próxima. O Jaque Sim perguntou. Qual MC que já virou as costas para ele quando ele estava no começo? Guarda alguma mágoa? Algum MC que você procurou? Nossa, grava comigo. Mas estava muito no seu início. E a pessoa, tipo, fez por caso. Não, nunca disse isso. Não quis gravar. Porque eu, tipo, eu nunca fui te fazer feat, tá ligado? Eu sempre quis fazer minha cara com o meu próprio esforço, tá ligado? Tanto que eu acho que eu tenho, acho que dois feats só, mano. Tipo, de música oficial. Porque com o L da A20 e com o Odo BS. O Odo BS foi o mais recente, mano. Eu nunca fui te fazer feat, não, mano. De gravar. É, implorar a atenção, tá ligado? Igual eu falei no começo do vídeo aqui, mano. Eu sou um cara, tipo assim, muito na minha, mano. Eu gosto que as coisas acontecem. Aconteça. Falando errado. Naturalmente, mano. Sem forçar as paradas. Eu sou esse cara, mano. A rapaziada aí do funk que achando, tipo assim, eu sou de poucas ideias. Não é isso não, rapaziada. É porque eu não gosto de forçar, tá ligado, mano? Eu gosto que eu sou peço naturalmente, rapaziada. Então você é mais tranquilo. Eu sou mais tranquilo. Eu não sou do que rapaziada fala que eu sou isso e aquilo aí, ó. Não é isso não, rapaziada. Entendeu? É isso, mano. Eu gosto de eu mesmo. Eu acho que as minhas paradas. O arroba Vitão 22 perguntou. Alguém que você não goste em BH. O nome de alguém que você não gosta em BH. Pode ser artista. 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 Alguém. Alguém no meio aí. Não tem ninguém, não. Não tem nada contra ninguém, não. Nada? Nada. Sou suave, graças a Deus. Não é contra ninguém, não. Denim, salmos de olho. Ah, não tem nada contra ninguém, não. Vamos pesquisar aí o passado do Denim, tá, gente? Quantas meninas você já pegou, tipo, de pegar literalmente, assim, de vucu, 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 na vida? Nossa, não sei, não. Você não tem nenhum número? Nenhuma noção. Uma estimativa? Nenhuma, eu sei, não sei. Nada? 20? Não tem mais. Falou que é brabo. 40. Eu não tô querendo pagar, não. Sério, mais. 40. Eu acho que mais. Sério, velho. A cara do Titi. Eu não tô de brincadeira, não, mano. Tá, 60. É, esse cara não é o Titi. Não sei, mano. Eu acho que mais. Não sei. Eu não tô tirando, não, tá ligado? É, mas eu tenho 23 anos, mano. Eu saio, tipo, a rolé desse, quando eu tinha 13 anos de idade, mano. Tem 23 anos hoje. Depois que eu comecei, ó. Antes de começar funk, mano, já ficava com alguns meninos aqui e lá. Mas não era tanto, assim, não, tá ligado? É lógico, mano. Com quantos anos você perdeu sua virgindade? Minha? Com 13. 13 anos? Com 13 anos. Ah, cresci em favela, né, velho? Favela, você tá ligado, né? Que Deus. Com as meninas perversas. Agora as meninas perversas. As meninas perversas? Muito ousadas. Gente, eu estou chocada com o Daninho. Vocês brincando de esconde-esconde na favela. Brincando de esconde-esconde? Quando você vê as pessoas demorando demais a aparecer. Muita coisa que rola, né, mano? Já fez f***? Já, claro. Um dia nós tínhamos um apartamento, rapaziada. Eu morava sozinho ali, não vou falar o bairro, mas morava eu e mais um amigo meu. Não posso citar o nome dele também, tá ligado? Depois de nós fizemos a resenha, mano. E eu, mais esse mano e mais outro mano, mais 14 meninas. 14? Era você e mais dois caras? É. E 14 mulheres? 14 meninas. Um salve aí pros mano aí que eu não posso falar. Mas eu não posso mandar um salve pro TH. Ô, TH! Eles salvem! Você já levou um fora de alguém que você queria muito pegar? Óbvio, quem nunca levou um fora nessa vida? Fora assim, você fala, nossa, queria tanto pegar essa pessoa, achou que ia rolar e enxergou. Óbvio, óbvio, quem nunca levou um fora nessa vida? A pessoa famosinha. Até a minha imagem já levou um fora nessa vida, eu consegui. Quanto tempo você está sem fazer um amor no momento, hein? Quanto tempo agora? É sério. Gente, eu tô chocada com o Deni. Agora são que horas? Eu achei que em casa era meio de meia, mano. 4 e 40. Tanto que os meninos mandam mensagem gravar pro senhor, tava na estrada. 4 e 40 agora. Então 7 horas. Você tá vendo, gente? Isso porque ele é solteiro. Você é solteiro, né? Um sapo com a Pompeu. Isso porque ele é solteiro, tá? Um sapo com a Pompeu. Estou chocada. Se ele namorasse, por exemplo, ele não ficaria chocado, assim, né? Fala, não. Quando eu namoro, né, velho? Eu tô desembouro. Não, eu tô solteiro, né? Fazer o quê? Gente, eu estou impactada. O MC Reizinho, da VN Underline Oficial, perguntou se depois de famoso ele conseguiu concluir as metas dele, ou pelo menos algumas das suas metas. Eu não consegui todas as metas ainda. Mas algumas já, né? Sim, construí a casa da minha mãe, né, mano? Nossa, sério? Sim, nós morávamos na casa com 3 cômodos. Eu derrubei tudo no chão, mano. E levantei 3 a andar pra lá na favela. Tipo assim, eu queria muito ser tirada de favela, mas só que ela não quis, tá ligado? Ela gosta muito. Ah, agora, hoje em dia ela não gosta mais, não. Tipo, uma vez que eu pedi ela pra não sair fora até choro, tá ligado? Sério? Pra não sair. Mas agora não mudou de ideia, mano. A garota tá doida pra meter o pé. Nossa. Mas acontece, mano. Pelo menos esse sonho eu realizei, né, mano? Ter construído a casa dela. Nossa, isso é muito bom, gente. Imagina você poder ajudar em casa, com seu trabalho. Poder construir uma casa pra sua mãe. Isso é muito incrível, né? Isso aí é pras pessoas que acham que funk é bobagem, que funk é só bebida. Eu sempre falo isso em quase todos os vídeos, tá, gente? Funk é trabalho, tá? Não se esqueçam disso. Dá valor pro seu amigo que tá começando agora, rapaziada. Porque amanhã você tá ligado, hein? Só pertence a Deus amanhã, mano. Só Deus sabe o que vai ser de seu amigo que tá do seu lado. Exatamente. É, gente. O Deni, ele fugiu de muita coisa aqui. Ele bebeu muita coisa. Não, fugir não, rapaziada. É a real. É a real. Ele praticamente, assim, bebeu em várias. Coloca aqui nos comentários o que você perguntaria pra ele. E coloca aqui, se vocês querem ele de volta, pra ele não beber. Ele tem que responder tudo, entendeu? Ele tem que responder tudo pra gente da próxima, tá? Não vou nem trazer drink. Você vai ter que responder. Vai ser obrigado. Não, a próxima traz o uísque. Aí sim, né? A pessoa vai bebendo. Vai te chamando. Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Deixe aí, ó, um comentário de quem você quer ver aqui de novo. O que você perguntaria em o Deni, entendeu? Que eu não perguntei aqui. E me siga lá no Instagram também. E o Deni também, tá bom, gente? Siga nós, rapaziada. É isso aí. Beijo. Tchau. 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 Tchau.